Tem 24, processo 48.500, 68.94 de 2010, 17. Recurso administrativo apresentado pelas centrais elétricas do norte do Brasil, em face do AI-4 de 2012, da SFE, referente à fiscalização do cumprimento do disposto na resolução autorizativa 539 de 2006. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Por meio da resolução autorizativa 539 de 2006, a eletronauta foi autorizada a realizar reforço na subestação Utinga 69KV. Foi fixado dia 31 de 3 de 2009 como limite para a implantação das instalações. Pelo termo de notificação 176 de 2010, a SFE notificou a funcionária pelo não cumprimento do cronograma. Após a manifestação do eletronauta, a SFE emitiu a AI com multa de mais de R$ 1,1 milhão por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A inflação foi enquadrada no artigo 5º, inciso 5 da resolução 63 de 2004. Em 23 de 1 de 2002, a empresa apresentou seu recurso administrativo. Em 10 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de 9, por meio da minha assessoria, solicitei à Procuradoria a análise do assunto. Em 4 de 10, a Procuradoria solicitou à SFE que efetuasse o juiz de reconsideração acerca do recurso da eletronauta, o que foi feito em 28 de 6 de 2013, sendo emitido a AI. Em 5 de 7, a Procuradoria emitiu o parecer 369 e é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 369 de 2013. A SFE, então, lavrou o alto de inflação porque a eletronorte implementou uma obra de instalação, de uma autorização, em desconformidade com o que foi estabelecido na resolução autorizativa da ANEL. A tipificação está no artigo 5º, inciso 5º, da resolução normativa 63. O que a eletronorte alega é que a obra implementada, apesar de não ser idêntica, atende aos critérios de segurança. Todos esses argumentos da eletronorte foram refutados no parecer da Procuradoria, ficando claro ali que a empresa não nega a desconformidade, só diz que essa solução alternativa não gerou prejuízo ao sistema elétrico. Mas a SFE entendeu que sim, houve uma diminuição do nível de confiabilidade, portanto, entende a Procuradoria que o alto de infração deve ser mantido. Também entendeu que a base de cálculo está adequada e não excede o limite de 2% sobre a receita da transmissora, portanto, opina a Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A fiscalização foi motivada pelo fato de a eletronorte não ter instalado na subestação UTIM os módulos de conexão M69KV do 4º Banco de Transformadores, que contemplava um disjuntor na conexão de M69KV desobedecendo o estabelecido na resolução 539-2006. Ocorreu que, ao contrário do projeto enviado ao anel e do que foi estabelecido na resolução, a eletronorte, sem realizar a consulta prévia a anel, executou a instalação dos referidos módulos de conexão em configuração simplificada, sem disjuntor. Dessa forma, a SRT, via nota técnica 90, entendeu que a implantação dos módulos de conexão da solicitação UTIM não atendem, ou não atenderam, aos mesmos critérios de segurança operativa estabelecidos na resolução autorizativa. Em sua manifestação, a recorrente alegou que a obra foi implantada, embora não tenha seguido exatamente o estipulado na resolução, atenderia plenamente aos critérios de segurança operativa, e que não houve má fé no não atendimento às exatas prescrições da resolução. Se a empresa entendeu que o projeto inicial encaminhado poderia ser modificado, a sua implantação deveria ter submetido a anel o questionamento. Nesse contexto, está consistente o aí lavrado pela SFE, como já o considerou a procuradoria em se aparecer 369, que afastou todos os argumentos representados. A dosimetria também está adequada, ela representa 0,225% da receita, quando o limite seria 0,1%. Além do problema de segurança, por isso que eu, do início, achei a multa até um pouco elevada, a empresa teve uma rápida para fazer uma coisa e fez outra. Depois eu percebi que a dosimetria estava adequada. Além do problema de segurança, a obra é tão difícil, mas sem disjuntor, não precisa nem ser engenheiro para entender que fazer qualquer instalação sem o disjuntor é como se estivesse sem a proteção do desligar, caso tenha um curto, então a proteção jamais seria a mesma. Diante do exposto, Eu acho que já, talvez, é verdade, é saber se já modificou ou não, é bem lembrado, talvez tenha que ter uma determinação, é saber se modificou ou não, é bem lembrado. Diante do exposto, e do que consta do processo, voto por conhecer e não medir o aprovimento do recurso da eletronota, mantendo na íntegra o AI, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 1.102.348,02, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Eu vou verificar se ela já modificou, se já fez tal como a resolução, se já eu não incluo nada, se não, eu vou incluir a determinação de que eu faça imediatamente. É o voto. Em discussão? Bem, então, como disse o doutor Edivaldo, aqui ele vai verificar, porque o fato dela ter feito não conforme a autorização, ela está sendo apenada por isso, mas não resolve o problema. Então, ele vai verificar se o problema foi resolvido, ou seja, ela já adaptou a instalação para respeitar o que foi objeto da autorização, se não fez, vai ficar uma determinação para que ela faça essa correção. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E o Procâmbico de Tureiro decidiu por conhecer no MED, negar o aprovimento ao recurso interposto pelo Eletronorte, mantendo a multa aplicada pela SFN, o valor de R$ 1.102.348,00, e será verificada essa questão, se a instalação foi corrigida. Corrigida, né? Próximo item.